Fala galera, pegando aqui uma CB500X para fazer o almocedor, o almocedor dela não está estourado, o rapaz reclama disso aqui ó, volta rápido demais, entendeu? Isso aqui é um problema crônico, né? Eu vou tirar o almocedor, vou dar uma voltazinha nela, no caso vou tirar o almocedor e vou ver o que é que a gente pode fazer aí para estar melhorando, né? Porque eu vou ter que trabalhar no retorno dela, porque ela está ó, volta rápido demais, beleza? E aqui vai ser um daqueles super trabalhos de erro e acerto, vamos tirar o almocedor dela agora, certo? E ver o que é que eu consigo fazer. Galera, isso aqui é um almocedor de CB500X, o almocedor está retornando muito rápido, né? É o defeito que a gente está falando, né? Deixa o like aí, comenta, compartilha, vamos dar essa força para o canal aí. O primeiro almocedor que eu estou pegando dessa moto, já arranjo uma coroa para calçar ele na prensa, com essa bola o suficiente para encaixar a chave entre o suporte e a coroa. Isso aqui é para folgar, né? Vou folgar aqui, pressionando novamente para liberar a chave e o suporte e a mola está fora. Vamos passar lá de cirurgia agora. Vou levar ela para a prensa para tirar a porca e a gente volta para continuar o serviço. Começo por retirar a tampa da cabeça do retentor e depois tiro o retentor externo. E lembrando que o almocedor não está estourado, o problema dele é que ele volta muito rápido. Vou montar sem furar por enquanto, deixa para furar depois. Daí, coloca a multidão na prensa, pressiona a cabeça do retentor para tirar a presilha. E agora é só liberar a prensa que a própria pressão joga a cabeça para fora. Seria o esperado. Não quer sair não. O jeito é repetir o procedimento várias vezes. Pressiona a cabeça para baixo e solta de vez. Mais nada. A pressão está pouca. Ah, não tem mais pressão não. Está vendo? Acabou essa pressão. Aqui, ó. Beleza? Você vê que o óleo dela é cheio de espuma. Como é que vai funcionar bem desse jeito? Retiro a válvula do almocedor e, como suspeitado, verifico que a válvula é a mesma válvula de broja e twist. Vou desmontar para analisar e estudar o que é que eu vou ter que fazer aqui. Eu vou tentar trabalhar primeiro a laminação. Para isso, vou levar a aspaprensa para tirar a porta e liberar a válvula. Válvula desmontada. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser mexer aqui no retorno. Para começar, pegar as lâminas de retorno e distribuir na sequência original. Depois, eu vou pegar a lâmina, a lâmina, medir e anotar as suas medidas para tomar como referência. Isso aqui é uma haste de broja que eu desmontei para analisar. Quero comparar as duas peças. A medida é a mesma. Ó, 36, né? 36, beleza? Isso aqui é a válvula original dela. Isso aqui é uma válvula de broja. Está sofrida, mas dá para comparar. Os furo, aparentemente, são iguais, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, esse furo aqui, como é que está? Como é que está dando? 2 milímetros. Ó, esses furos dela aqui já são maiores. O furo de fluxo de óleo dela é maior do que o da Broys. O furo de retorno e os furos de compressão e de retorno são maiores do que o da Broys. Eu teria que mexer nessa configuração aqui, ok? Eu teria que mexer não. Eu vou mexer. Aproveito e também já vou fazer o sequencial das lâminas de compressão. E aqui terminando de anotar todas as medidas na sequência original. Também separo algumas lâminas para alterar a configuração genética do amortecedor. Aqui na compressão, fiz umas mudanças nela. Alterei bastante. E aqui eu coloco essas aqui. Coloca a válvula no lugar e agora vamos para o retorno. Vamos colocar seis lâminas mais grossas. Coloca as primeiras lâminas no lugar e já pega o paquinho que eu vou conferir. Lâmina, lâmina, uma a uma. Medindo e encaixando cada uma no seu lugar para deixar o retorno mais lento. E nesse amortecedor resolvi trabalhar com o óleo W5 da Motor. Coloca a válvula no lugar para começar o sangramento. E já noto de cara que o bypass está deixando passar muito óleo. O retorno está descendo muito rápido. Ela está como se tivesse o furo do bypass muito grande. Olha só. Estou achando o furo do bypass dela muito grande. Está descendo fácil demais e subindo fácil. E continua o serviço de sangramento para poder retirar todo o ar do sistema. E aqui galera, não tem mais ar. Vou suar, certo? Dar uma completada aqui no óleo. E vou montar o amortecedor. E para isso, coloco a cabeça do retentor no lugar. Pressiono com a ferramenta até chegar ao ponto de cálcio hidráulico. Vou levar ele na prensa, certo? Vou travar ele. E retorno já. Cabeça do retentor no seu lugar. Travada. Vamos dar uma limpa. Uma montagem. Retentor externo no lugar. Aqui a tampa. O batedor. Colocar a esta peça aqui. Colocar porca e rosqueio até ficar na posição ideal para colocar o suporte. Deixar regulada aqui a porca aqui que é para ficar no ponto certo aqui, né? Coloco a mole e vamos para a prensa para terminar de montar o amortecedor. O amortecedor aqui está finalizado. Colocar no lugar para testar. Como eu passei para vocês desde o começo, isso aqui vai ser um serviço de ter e acerto, né? Alterei na genética ali um pouco na compressão e no retorno alterei muito. Aqui galera, estou de volta com o amortecedor. Melhorou, mas não foi o suficiente. Dessa vez vou começar furando o amortecedor para botar o bico de gás e assim trabalhar com a pressão de gás adequada para esse tipo de amortecedor. E o difícil aqui vai ser arranjar um local para colocar o bico. Aí começa a medir, marcar, pensar onde eu vou colocar o bico. Já que quase não existe espaço para isso. E depois de muito estudar, desgastar um pedaço da base, consegui um local para furar. E furei com uma broca 4 milímetros. Não sei porquê, mas acho que eu cometi um adultério. Caramba! E conferindo, confirmei minha suspeita. Furei muito próximo da câmara que separa o gás do óleo. É impossível aplicar o bico no local onde furei. E agora, Marcones? Pensei rápido e já arranjei outro local para colocar o bico. O furo eu dou meus pulos depois. E começo por apanhar o local onde eu vou aplicar o novo bico. E nesse serviço eu vou usar o bico especial da WTEC. Aquele com aplicação de gás pela agulha. Meu problema maior vai ser vedar esse primeiro furo. Aí marco o local do novo furo. Venho e faço um novo com a broca 4 milímetros. E faço a russa com mais 5 milímetros. Dou o acabamento final com a lima mais fina para o oring do parafuso vedar melhor. Coloco o parafuso no lugar e verifico se ele está bem assentado. Ficou primeira de luxo. Agora é fechar esse furo, fazer novas alterações e ir para o teste. Mais uma vez o almocedor está pronto. E para variar, Marcones sendo Marcones, perdi as gravações da montagem do almocedor. Vou mandar o menino colocar no lugar e vamos testar. Vem como é que ficou. O cliente foi testar a moto. Eu andei. A moto melhorou muito mesmo. Mas vamos ver o que é que ele diz, né? E aí, Darlan? O que é que achou? É, aparentemente está boa. Está bem melhor do que ter um menino na garupa para dar um teste comigo. E está bem melhor. 50% aí no mínimo. Ela já ficou boa. É isso aí. Você sabe que tem serviço de garantia. Qualquer conta, a gente se vem aí, certo? E sabe o que é? Qualquer coisa. Não é um trabalhozinho, mas que bom que você gostou. Vai andar nela, certo? Ver como é que está. Vai viajar. Qualquer coisa, você vem aí. Ok? E é isso aí, galera. Gostou? Curta, comente, compartilhe. Deixe seu lado. Não se esqueça de você curtir também, viu? Deixar seu comentário também, hein? Valeu. Xô, pai. Mais uma entrega aqui na Maricône Smoto. Vamos se vestir a motocedor, hein, galera? Deixar seu comentário.